Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo Você é o meu pá perfeito, você é o meu pá perfeito Você é o meu pá perfeito Baila Brasil Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste sentindo a minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste, me ouvindo a tua boca um te quero Já se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora eu te silencio é uma carência que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços E chega me dizendo no sorriso E no sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste sentindo a minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste, me ouvindo a tua boca um te quero Já se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor, um amor Chegaste, me ouvindo a tua boca um te quero Já se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero Quem dizia que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Baila Brasil O que você viria sem dizer 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 que você viria A CIDADE NO BRASIL